Fala galera, oficiado de futebol, beleza? Eu sou o Eric e o vídeo de hoje é um top 6 de jogadores que nunca foram expulsos na carreira. Tem algum que ainda pode ser expulso na carreira, mas ainda não foi. Esse é o vídeo. Deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Vamos para o vídeo! O primeiro é o Karim Benzema. Ele tem 363 jogos na carreira e 17 anos que ele atua no futebol profissional e nunca tomou um cartão vermelho. Assim, ele é atacante, mas tem cara que às vezes... O Neymar. O Neymar é muito esquentado e toma um cartão... Toma seis cartões numa temporada vermelho. É um cara bem calmo, disciplinado. E a polêmica aí, Neymar não é disciplinado. O que é que tu acha, Gabriel? Rapaz, eu vou pôr a polêmica bem gratuita, né? Do nada, tava falando aí do Benzema, do nada tava finetando aí o Neymar. Rapaz, eu acho que vai dar confusão isso aí. Não. Se os seus seguidores versus os do Neymar, vai dar a maior treta do Instagram, viu? É, é. 80 conta... 80 milhões. Conta 180 milhões. É isso aí. Os 80 de Esparta. Os 80 de Maracanãú. Será que eu tenho algum inscrito de Maracanãú? O segundo é o Raul. Raul Gonzalez, ex-atacante do Raul Madrid. Ele tem 916 jogos e jogou por 21 anos. 21 anos. Quase mil jogos sem tomar um cartão vermelho. Um cartão. O cara tem que ser... Foi o calculista. Mil jogos, cara. Mil jogos. Sem levar um cartão. O terceiro é o Andrés Iniesta. Ele ainda está em atividade, né? Pode não parecer, mas... Ele ainda tá jogando lá no Japão, no Viseu Kobe. O time do Lincoln. Coitado do Iniesta, tabelando com o Messi, com o Chávez. Aí depois vai tabelar com o Lincoln. Iniesta que tem 759 jogos na carreira e 19 anos de futebol. É pesar que o Iniesta tinha bem mais anos de futebol do que o Benzema. Porque o Benzema parece ser mais novo, né? O quarto é o João Moutinho, português. Que agora... Um meio campo que agora joga no Wolverhampton, na Inglaterra. Ele tem 723 jogos e 17 anos de futebol. Muita coisa pra nunca ter tomado um cartão. Esses caras aí tem que ter muito... Tem que ter disciplina, assim. Tipo... Será que algum já... Tipo, fez uma promessa? Eu nunca vou tomar um cartão vermelho. Se eu se curar dessa lesão. O quinto é... 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 Meio campo francês. Assim... Ele só teve 268 jogos. Teve... 16 anos de carreira. Não sei como. Com só... Poucos jogos. Sim. Poucos jogos pra... Poucais de 16... De 15 anos no futebol. Tipo, o Iniesta. O Iniesta tem 759 jogos. Em 17. O ex-presidente da UEFA. Que foi preso por corrupção. Pesado. O sexto é... Filipe Lan. Lateral direito. Lateral... Como é que o cara é lateral direito? Ele joga na zaga. E nunca tomou um cartão vermelho. Lateral direito. Ele tem... 652 jogos. E... Jogou 15 anos. Profissionalmente. Ele tem uma Copa do Mundo sem ser expulso. Assim, não tem muita ligação na... Na zaga. Se você quiser comprar roupas... Moda feminina. Muito bonitas. E perfumes importados. Você tem que conhecer a Asus Fashion. Não existe pessoa feia. Existe pessoa que não conhece a Asus Fashion. Então, o Instagram. Asus Fashion. Eu deixo na descrição do vídeo. Arroba Asus Fashion Oficial. Sim. Clique no link. E vê lá. Compre uma roupa. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. E compartilhe o vídeo para a sua família. Ou amigos que gostam de futebol. Que curtem o futebol. Que assistem o futebol. Que é ligado no futebol. E... Vá lá no Instagram do Calçando as Teiras. Tchau. Link na descrição.